Se nunca é de pico na mesa, outro do de fim É jogada pra isso feira, mas o jogo é assim A vida é como um jogo que se joga pra vencer A mente com a malandragem pra poder sobreviver O jogo é de malandro, de joia quem quiser Acostei na bola 7, nessa boa eu faço fé Bola 7 na caçada, que a mole vacilou Vai jogar com a malandragem, quem quiser do jogador Sou malandro, sou Miguel, eu sou cria da favela Apostou comigo na mesa do putiquim Batei a bola 7 e o jogo chega ao fim Apostou comigo na mesa do putiquim Batei a bola 7 e o jogo chega ao fim É parceiro, apostou comigo e perdeu Agora tem que pagar Se nunca é de pico na mesa do putiquim É jogada pra isso feira, mas o jogo é assim A vida é como um jogo que se joga pra vencer A mente com a malandragem pra poder sobreviver O jogo é de malandro, aposto a quem quiser Apostei na bola 7, nessa boa eu faço fé Bola 7 na caçada, que a mole vacilou Pra jogar com a malandragem, quem quiser do jogador Sou malandro, sou Miguel, eu sou cria da favela Apostou comigo na mesa do putiquim Batei a bola 7 e o jogo chega ao fim Apostou comigo na mesa do putiquim Batei a bola 7 e o jogo chega ao fim Só da bola 8 e o jogo chega ao fim Só da bola 8 e o jogo chega ao fim A bola 8 e o jogo chega ao fim A bola 8 e o jogo chega ao fim A bola 8 e o jogo chega ao fim A bola 8 e o jogo chega ao fim A bola 8 e o jogo chega ao fim A bola 8 e o jogo chega ao fim A bola 8 e o jogo chega ao fim Obrigado.